Se teu corpo fosse mar Eu não teria medo se eu me afogasse Eu vou te visitar Saio de casa às pressas, esqueço a chave Que não vou almoçar Quem fica impregnado, fica sem fome Levar pra passear Vamos sentar no parque Observar os pássaros cantar Pular da ponte velha da beira-mar O mar nunca foi tão bom Pra mim, saco cheio de gente vazia O mar nunca foi tão bom Assim, assim, assim Tenho dois filhos viajar Seria uma boa ideia se tu abraçasse Estou a te esperar Devora as minhas unhas Mas não sobra nada Que é pra sair do mar O sol já tá se pondo É vinte tardes Que ainda vai durar Mesmo se der errado Mesmo se der errado E eu levar o caldo Ainda vou mergulhar Na beira do mar Nunca foi tão bom Pra mim, saco cheio de gente vazia No mar Nunca foi tão bom Assim 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 Legenda Adriana Zanotto